Oi gente, tudo ok? Hoje eu tô aqui pra mais um diário de gravidez. Vou falar sobre a minha décima primeira até a décima terceira semana, porque eu tô entrando agora na décima quarta semana. Já estou aí oficialmente no segundo trimestre da gravidez, porque me deixou um pouquinho aliviada, né? Porque dizem que o primeiro trimestre... Dizem não, ele é um pouco complicado e também os riscos, né? É bem maior. Bom, na décima primeira semana, os enjôos, eles começaram a melhorar. Na décima semana, se eu não me engano, eu tive uma piora muito grande, assim. O estômago tava muito, muito ruim. E na décima primeira semana, eu já consegui sentir mais um alívio, começou a melhorar. Ainda senti enjôos, mas começou a melhorar bem. Foi também nessa semana que a minha barriguinha, ela começou a ficar mais evidente. Na verdade, na verdade, eu sempre achei que eu tava vendo uma barriga. Mas aí na décima primeira semana que as pessoas começaram a falar, que também estavam vendo a barriguinha, sabe? Então, eu acho que ela começou a aparecer mais a partir dessa semana. Eu precisei refazer o exame de urina, né? Porque eu tinha tido infecção de urina. E foi nessa semana que chegou, pra mim, um incontrolável sono. Eu fiz até um post no blog referente a isso, gente, porque é um sono, assim, incontrolável. E eu ainda estou sentindo. Na décima segunda semana, aí sim, os enjôos sumiram. Eu não senti mais enjôo. Foi coisinha mínima, 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 que eu considero que nem é enjôo, assim. Só que aí eu comecei a ficar com bastante azia. Qualquer coisinha que eu comia, eu já sentia aquela queimação no estômago, aquela queimação na garganta. Continuei lá, sentindo muito, muito sono. E aí veio junto o cansaço. Eu tinha uma lista com mil coisas pra fazer durante a semana e eu não consegui fazer nada do que eu tinha planejado pra fazer, sabe? Inclusive, blog, canal, até ficou um pouco abandonado. Porque eu ia começar a escrever, me batia o sono, me batia o cansaço e eu não conseguia. Eu queria, mas eu não conseguia, sabe? Era algo mais forte que eu, assim. Então, o cansaço, e ele ainda tá, só que tá melhorando. Eu tô me sentindo melhor essa semana. Eu acho que na décima quarta semana vai melhorar ainda mais. Tomara, né? Minha expectativa é que melhore ainda mais. Uma coisa que eu percebi, assim, é claro que grávida tem muitos hormônios, né? Então, é uma bagunça mesmo no organismo que faz em vários aspectos. Mas, gente, a mudança de humor. De repente, assim, eu tava triste, 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 como eu não sabia nem com o que eu tava triste. E aí, depois eu já tava feliz. Eu fiquei bipolar, na verdade, depois desse dessa semana. Tem outra coisa que eu não sei se é da minha cabeça, se pode ter sentido ou não. Mas, quando eu passava susto, medo, algum estresse, alguma coisa, assim, forte, eu sempre coloquei a mão na minha barriga, assim, bem forte. Apertava, assim, durante uns segundinhos, assim, e parece que eu sentia. Sentia não, ainda sinto. O coraçãozinho. Eu não sei se essa coisa vai na minha cabeça, se é impossível de isso acontecer, se é impossível de conseguir sentir, enfim. Eu não sei se é. E eu criei um hábito, na verdade, de fazer isso. E aí, eu ficava mais calma. Então, se é mentira ou se é verdade, eu não sei, mas que me tranquilizou. Então, eu continuo fazendo isso. E eu também comecei a sentir umas tremidinhas, assim. Comecei a sentir umas tremidinhas rapidinhas, assim. Não é nada, né, a criança tá se mexendo. Não. Umas tremidinhas rápidas, assim, mas que eu sentia, sabe, que tem um serzinho dentro de mim, assim. Bem gostoso. Na décima terceira semana foi quando eu fiz a translucência no cal. Eu estava super, hiper ansiosa por essa ultrassom, porque eu queria muito saber se estava tudo bem, né. Aconteceram muitas coisas durante essas semanas que eu não via ultrassom, né, e eu tomei muito remédio também. Então, eu queria muito saber se estava tudo bem, se, sabe, se estava se desenvolvendo, se estava tudo ok. E aí, eu fiquei muito tranquila e calma depois que eu fiz e vi que estava tudo normal, que estava tudo bem, que o bebezinho já está enorme, assim, já está, né, está pequenininho, mas está no meu útero todo, assim. Meu útero agora tem que começar a crescer, porque senão, onde que o bebê vai, né. E, assim, o bebê super agitado, chutava muito, virava cambalhota, muito agitado o tempo inteiro. A translucência no cal, pra quem não sabe, tem que fazer com o bebê mais calmo, assim, porque tem que enxergar a parte transparente aqui da nuca pra poder medir. E meu bebê não parava, gente. Então, eu fiquei um tempão com a história. O doutor mediu tudo do bebê, viu tudo e me mostrou tudo, tirou várias fotinhos, assim, dele e tudo. Nessa ultrassom também foi comigo a minha irmã, porque ela me deu a ideia e eu amadureci a ideia, conversei com o meu marido, meu marido gostou da ideia da gente fazer o chá revelação, tá. Mais pra frente eu vou explicar em vídeo como que vai funcionar e tal. E vou também ensinar vocês a fazerem lembrancinhas, as coisinhas que eu for me preparando pro chá, eu vou ensinar vocês a fazerem. Então, vocês, por favor, confira o meu canal, que vai estar recheado de coisas assim desse assunto. E pra quem gosta de festa, essas coisas, vai adorar esse tipo de conteúdo, né. Então, minha irmã foi comigo já, na intenção dela saber o sexo do bebê, se desse pra ver. Mas como eu tava de 13 semanas e 5 dias... Não, eu tava de 13 semanas e 1 dia. Eu achava que eu tava de 13 semanas, mas chegou lá e a gente descobriu que eu tava 1 dia a mais. E aí, ele não dava certeza, ele sabe 90% já do que é, mas certeza, certeza, só daqui 3 semanas. Então, é daqui 3 semanas que nós vamos voltar lá, fazer uma ultrassom. Provavelmente é morfológica, não sei ainda, tem que conversar com a médica. E aí, a minha irmã vai ficar sabendo o que é o sexo do bebê. E no fim de semana é que nós vamos fazer um chazinho de revelação aqui em casa mesmo. Mas aí, meus companheiros, eu conto mais disso pra vocês, tá? Bom, eu percebi também que eu fiquei mais desastrada ainda do que eu era. E eu fiquei bem preocupada, assim, porque eu acordo cedo, né, pra ir trabalhar. E aí, como eu tinha enjoado o leite, eu tô procurando tomar um copo de leite todo dia de manhã. Porque eu não queria ficar sem tomar leite, sabe? Tem gente que enjoa as coisas da gravidez e fica sem tomar depois da gravidez até. Então, eu não queria que isso acontecesse, ainda mais com leite, que é uma coisa que eu sempre gostei. E, gente, não tem um dia, um dia, que eu fui trabalhar sem estar com a roupa suja de leite. Todos os dias. Tinha dia também que eu falava assim, não é? Será que eu esqueci como que dirige? Sabe? Umas coisas assim. E aí, eu fui pesquisar pra ver se isso era normal. E eu vi que sim, que é normal, que a gravidez, ela fica um pouco mais desastrada mesmo. Um pouco menos coordenada. E, então, depois que eu pesquisei, vi que um monte de gente fica assim. Mas depois que volta ao normal, sabe? Aí, eu fiquei mais tranquila. Eu tô muito preocupada também com a aparência. Porque... Não sei, gente. É assim, ó. Eu não posso pintar, né? O cabelo. Então, a minha raiz do cabelo tá crescendo, tá ficando escura. Eu sempre pintei o cabelo de louro. E eu tô engordando. Meu corpo tá mudando. A minha pele já não é tão boa como tava antes. Então, eu preciso, sabe? Levantar uma autoestima de algum jeito. Então, eu conversei com a nossa beleireira e fiz um pacotinho com ela. De unha e cabelo. Tem algumas pessoas que estão me perguntando. Ah, e aí? Você tá usando algum creme, alguma coisa pra evitar estri? Essas coisas, né? No corpo. E eu mostrei no meu vídeo de comprinhas. Que eu comprei esse hidratante da Naturry. E eu tô amando ele. Assim, cheiro, a textura dele é muito boa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é amarelinho, assim. Mas ele é grossinho e ele espalha bem... Só que ele espalha bem fácil na pele, assim. Ele não fica grudando. Então, agora no calor, eu tô conseguindo usar tranquilamente. E ele é muito gostoso. Muito gostoso. E eu queria mostrar pra vocês o primeiro presentinho do bebê. Que foi essa caixinha. De sabonete... Acho que é sabonete. É, sabonete vegetal. Da Natura. E é uma mãe bebê. Sabe? Então, e eu ganhei, gente, de uma amiga da minha mãe. É... Então... Primeiro presentinho do nosso bebê. Então, foi isso. Eu tô deixando acumular. Porque contar de uma semana só, eu acho que fica meio maçante, assim. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo relacionado à gravidez ou não, podem me deixar aqui abaixo nos comentários, que eu adoro receber as dicas de vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha barriguinha, como é que tá ficando. É... Mostrar pra vocês que tá, assim, maior do que no outro vídeo. Se vocês não viram ainda o outro vídeo, eu vou deixar em algum lugar da tela aqui pra vocês poderem conferir. Então, vamos lá. Vou mostrar como tá a minha barriguinha pra vocês. Bom, eu vou tirar essa parte de cima aqui do macaquinho pra tentar mostrar. Porque senão, né, assim, né, não dá pra ver direito. Mas eu vou tirar aqui pra vocês verem. Bom, então tá assim, né, bem barriguinha de grávida mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei pra mim. Se inscreva aqui no meu canal pra continuar assistindo os meus vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo Diário de Gravidência. E também vídeos aleatórios que eu vou deixar aí durante a semana no canal. Não percam, hein? Tchau! Já tô... E na décima... Marinho de novo. Eu também tive que... Eu também... 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 Tchau, tchau.